Boa noite, rapaziada! Como é que tá? Tudo bom aí? Mais bonito que eu, olha aí pra você ver. Olha que espetáculo! Quem trabalha com gesso tem esse privilégio, né, Reginaldo? O gesso não deixa a gente ficar velho, né? É, pois é. Tem duas coisas boas. Eu vou trabalhar com gesso. Não deixa a gente ficar velho, né, Reginaldo? Rejuvelhece. E é bom que não suja o cabelo também, né? É pouco não, né? O Gilmar já tá com o cabelo sujo de gesso. Tá com o cabelo sujo de gesso aí ainda, que eu tô vendo. É verdade, Reginaldo, tá vendo aqui, ó? Hoje eu não tomei banho. Tá, 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 tá sujo de gesso aí. Eu fiz uma massinha, eu não tomei banho. É Reginaldo, é Santa Catarina, né? É Santa Catarina, né, Reginaldo? Isso, eu fico em Araranguá. Araranguá, no sul de Santa Catarina aqui. 200 quilômetros longe de Florianópolis. Boa noite aí pra galera. Muito bom. Eu sempre brinco o seguinte, Reginaldo. Eu não gosto de fazer apresentação das pessoas. Eu participo de cursos, participo de eventos, né? E eu tenho pavor quando a pessoa fala assim, levanta aí você, pra você falar de onde você é, conta a sua história. Rapaz, eu fico desesperado. Eu, por mim, né? Agora não, mas eu tô mais solto. Mas quando as pessoas são mais travadas. Reginaldo dispensa a apresentação. É o nosso grande convidado. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, viu? Eu tenho certeza que o seu conhecimento vai acrescentar muito aqui na nossa live da quinta-feira, concorrendo aí com a Globo, né? Mas o objetivo é estar levando aí o nosso conhecimento, compartilhando, né, Reginaldo? A gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. A gente faz isso todo dia. O Reginaldo faz de lá, o faz de carro lá, o que faz de lá, o Renato faz de lá, todo mundo tá fazendo essa conexão, né? Essa conexão. Eu sempre falo o seguinte, Renato. A gente tem que investir em pessoas que fazem conexão com a gente, entendeu? Esse que é o maior investimento. Então, o tempo que a gente tem pra aprender, né, vou te deixar mais à vontade. Então, é isso. Pode dizer aí o que você tem pra dizer. É isso aí. Boa noite pra todo mundo aí. Já quero agradecer o meu amigo Gilmar pelo Covid. E tamo aí pra somar, né, Gilmar? Tamo pra somar e tamo aí pra cada vez agregar mais conteúdo de relevância aí no setor da construção a seco. A gente quer, na verdade, é que esse setor cresça cada vez mais, né? E pra crescer cada vez mais, a gente tem que tá informando melhor nosso cliente, informando melhor nossos colegas, dividindo experiências. E nada melhor do que um bate-papo desse aí pra gente tá agregando e dividindo as experiências aí. A galera que tá chegando aí, já quero agradecer a todo mundo. Já vi vários conhecidos aqui. Meu amigo lá da Vitória, Gipson, que me recebeu lá no sertão de Pernambuco, lá em Trindade, na empresa de Gesso, onde eu fui conhecer. Tá aí agora também. Galera, todo mundo chegou aí. Brigadão aí. Que coisa boa. Reginaldo tem, além do blog, além do canal, né? Que ele tem no YouTube, tem o blog, tem o Facebook. Lá o Roque fala o seguinte, a gente tá em todos os lugares, né? Eu agora acrescentei mais um. Agora tô no Telegram e tô também no Spotify. Bora, é isso aí. Começa segunda-feira, transmitindo conhecimento, compartilhando conhecimento com o pessoal que tá começando, com o pessoal que já tá no meio, e esse que foi o meu desafio, o meu objetivo, né? Coloquei esse tema aí, evolução do drywall, porque uma pessoa melhor pra contar, né? Sobre essa evolução é o Reginaldo mesmo. O Reginaldo foi uma expedição blog do Gesseiro. Ele viajou o ano passado, o ano passado, né, Reginaldo? Isso. Foram 11 meses. 11 meses, né? 16 estados no Brasil. Olha que coisa linda. Pra quê? Levantando a bandeira do gesso e do drywall. Então, é esse que é o desafio. Essa evolução do drywall. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, e por onde ele passou, ainda conhece o gesso, né? Ainda conhece o gesso. Com certeza. Graças a Deus que ele... É mais placa de gesso, é mais moldura, é mais parte de função. O drywall ainda não é muito difundido na maioria dos lugares. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu cheguei em lugares do Brasil aí, realmente, que o pessoal não sabe. Não é que não sabe o que é, né? Na verdade, nunca trabalhou e não tem empresas na cidade. Não tem aonde comprar o material de drywall. É tudo gesso comum. Aquelas paredes ainda de bloco, que eu já fazia tempo que eu não via mais, e cheguei a muitos lugares. Por isso que a gente fala que o drywall ainda tem muito e muito pra crescer. Porque lugares que estão bem difundidos, mas compensação tem lugares que ele ainda praticamente nem apareceu. Então, isso ainda vai triplicar a demanda de trabalho aí nos próximos anos, se Deus quiser. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Então, o que a gente sempre pensa? A gente já conversou sobre isso em outras ocasiões. Daí a gente pensa o seguinte. Como a evolução está em evolução, o que a gente precisa buscar? Conhecimento, tá? Então, se você está no gesso, se você está na sua plaquinha, se você está no seu gesso tradicional, bloco de gesso, não tem problema. Você pode unir as duas coisas. Não tem que largar um para começar o outro. Mas é bom que você já toma uma atitude de já começar a conhecer o sistema. Precisa sair na frente na sua cidade, né? As empresas hoje estão bem mais flexíveis do que 15 anos atrás, né, Reginaldo? 15 anos atrás era meio que monopolizado, né? O sistema era meio fechado. Era uma coisa que era só para rico, na verdade. Essa que é a grande verdade. E hoje nós temos uma vantagem da informação, né, ô Gilmar? A informação hoje está mais fácil. As pessoas têm acesso muito mais fácil à informação do que lá na época quando nós começamos, né? Hoje o cliente pesquisa, ele vai na internet, ele chega lá, pesquisa qual é o melhor tipo de material para usar, qual tipo de material é mais resistente à umidade, é mais resistente a isso, aquilo. O cliente tem a informação na mão de maneira fácil e ele, sendo bem informado, ele vai consumir mais. Eu lembro aqui, contando uma história rápida aqui, eu lembro que eu comecei a trabalhar com gesso comum, aquele de plaquinha, em 1995. E naquela época, lá em 97, dois anos depois que eu comecei, eu já encontrei aqui na minha região, no shopping que nós estávamos trabalhando, uma empresa que veio de São Paulo fazer um teto de gesso acartonado aqui, de drywall. Em 97 isso. Então o negócio não é tão novo como muita gente pensa. Só porque agora é que ele está ficando cada vez mais conhecido, graças também ao pessoal, igual você, igual o Larroque, essa galera que é dama do gesso, o Lucas, tem uma galera aí que está samiando a ideia da construção a seco por aí afora. E aí em 2008, eu trabalhei de 95 até 2008 só com gesso comum, só com gesso plaquinha. Em 2008, eu vi que o drywall estava abocanhando uma boa parcela dos meus clientes. Então eu acabei fazendo o curso na época da extinta Placo Center, fiz o curso lá, e comecei a aplicar o drywall. Eu fui a primeira empresa aqui da minha região a fazer gesso acartonado. E isso em 2008. E foi um desafio muito grande. Na época nós tínhamos que convencer a arquiteta de que o drywall era uma boa opção. As arquitetas na época ainda não conheciam, igual hoje, né? Hoje já está diferente a coisa, mas... Então acabava que a gente tinha que fazer um pedacinho de parede de drywall, andar pela parede na mão, nas arquitetas, nos engenheiros, nos escritórios, mostrando para eles como que era a fixação das caixinhas, da parede, qual era o material, dizendo que aquilo não enferruja, dizendo que aquilo... E aí até convencer a galera demorou um pouco, mas graças a Deus hoje está muito mais fácil. Verdade, né? Eu falo o seguinte, Reginaldo, o gesso de plaquinha, ele não vai acabar? Eu acho que não vai acabar nunca. E acho legal nem acabar, né? Tem muita gente que depende desse material para trabalhar na sua cidade, né? Com certeza. Bloco de gesso também, né? Essas coisas mais artesanais. Então, enfim, o que o pessoal tem medo? Será que fica igual, né? Será que tem a mesma resistência? Então, são vários desafios. Então, a internet, com a chegada da internet também, que veio depois do drywall, né? É depois do drywall que veio a internet, a fusão. E aí, começou a aparecer as coisas, a gente foi para os canais e começou a difundir mais, né? E veio uma série de coisas para ajudar a gente. Agora, está muito aquecido, dois, três anos atrás, começou os eventos grandes, né? Como o Enix, nós participamos, né? Ela mandou um abraço para o pessoal da organização, né? O Everton e a Carol. Porque são pessoas que estão abrindo, não é abrindo um evento, abrindo a oportunidade das pessoas conhecerem o sistema. É um sistema. Drywall é um sistema construtivo, né? Seguido do gesso acartonado, que é um elemento desse sistema. É um dos principais elementos desse sistema. Então, o drywall é um sistema construtivo e que a gente pode fazer muita coisa. E o pessoal não tem noção do que dá para fazer com o drywall, né? Então, por isso a evolução. A evolução vem crescendo. As obras deram uma paradinha agora, mas vai voltar. Mas a parte decorativa, né? A criatividade, né, Reginaldo? Isso que eu chamo a atenção. A criatividade. Eu sempre falo duas coisas. Existe a gente que trabalha com drywall, que trabalha com gesso. Existe a situação da gente fazer obras para sobreviver, né? Que as obras comuns, que são obras do dia a dia, que todo mundo tem que fazer mesmo, né? Então, obras de sobrevivência. Que é o feijão com arroz mesmo, que é um parede, um rebaixamento normal. E são coisas rotineiras que a gente não pode largar nunca. Isso é que faz a gente pagar as contas e tal. Existem as obras diferenciadas. Eu sempre comento no Facebook que as obras diferenciadas é que trazem resultados. E que resultados são esses? São a satisfação do cliente, né? A criatividade. E a mente do ser humano é capaz de criar muita coisa com drywall, né? Então, quando eu conto as coisas, nós estamos falando especificamente do drywall. Então, a obra diferenciada que traz resultado é aquela que vai dar repercussão. Que vai encher os olhos das pessoas. E que aí, consequentemente, ela vai falar, quem fez? Foi fulano. Foi o outro ano. Então, ali alinha direitinho pra exatamente a gente evoluir. Nesse sistema. Tem obras aí sobrenaturais, né? De vários colegas nossos. Minha tem pouca agora. Na internet que eu perdi. O canal tinha muito no outro canal. Mas eu falo de obras de amigos. Eu não tenho vergonha. Eu não sou o dono da verdade. Eu falo de obras de amigos. Obras de SUS, que eu já vi. Obras do La Roche, que eu já vi. Obras recentemente, fiz amizade com ele, que é o Márcio Fuscão, lá de São Paulo. O qual estão mandando um grande abraço. Lá da Bola de Gesso, né? Obras sobrenaturais, obras diferenciadas, obras que trazem resultado. A obra que é diferenciada e que traz resultado, essa obra é que eleva o nosso patamar. O nosso valor. Isso mesmo. Ah, mas eu não sei fazer. Ninguém sabe fazer nada. Eu, original, não sabia fazer nada. Os outros também não sabiam fazer nada. Nós começamos com o trabalho. Começamos a ver as possibilidades. Então, a criatividade, além da criatividade, a gente tem que estar buscando conhecimento. Em quê? Nas outras pessoas. Nos bons, né? Pegar exemplo dos bons. O drywall é um produto muito maleável. Dá para você fazer muita coisa. Um exemplo disso são os móveis de drywall. Dá para fazer móveis com gesso acartonado. A gente tem vários casos aí de pessoas que já postam aí os seus trabalhos. Roupeiros. Dá para fazer, né? As estantes, tudo. Isso tudo é um diferencial do produto em si, né? Além da gente vender as paredes, que é o tradicional, os forros, as sancas, os decorados. A gente ainda pode vender mais os móveis, os mobiliários de drywall, que é uma coisa que está bem alta também no Brasil já, né? Sim. Você falou um negócio muito interessante. Eu tenho um aluno que fez o curso comigo de drywall normal. Ele começou a desenvolver nichos e guarda-roupas e coisa de mobiliário mesmo. O que aconteceu? Ele falou, Gilmar, eu vou parar com o forro. Eu vou parar com o forro. Não tenho mais tempo a pouco. Eu vou me especializar em mobiliário. É um nicho, é um nicho muito interessante. Eu vou dar até uma dica aqui. Se você quiser fazer essa opção de imobiliário, vou te dar uma dica que vale 100 mil reais. Você montar um showroom com os seus trabalhos nesse showroom. Não precisa você pegar o dinheiro, vender casa, vender carro. Não, eu sempre falo assim. Não precisa de dinheiro. Precisa de você começar. Ah, não tem um espaço na sua garagem. Pega o seu carro e põe em outro lugar. Faz a sua garagem. Um showroom com a amostra. Não precisa fazer tudo. Vai fazendo aos poucos. Para as pessoas verem a quantidade de coisas diferenciadas que podem ser feitas. E ele fez praticamente isso. Ele fez um mostruário de coisas que ele avançou. Você não tem ideia do guarda-roupa que esse homem fez. Assim, totalmente diferenciado. Com os nichos, com lâmpada localizada. Com lâmpadas de efeito. Com lâmpadas de sombra. Um negócio fantástico. Fantástico. E ele especializou nisso. Aí tem a situação de algumas ferramentas que você tem que ter. Porque se tratando de nicho, tem espaços menores. Onde a gente vai ter que aplicar uma parafusadeira menor. Mas tudo aos poucos. Eu não falo que você tem que largar tudo para fazer uma coisa só. Não, é aos poucos. Tem que evoluir aos poucos. A evolução. Evolução do drywall. Evoluir aos poucos. Buscando conhecimento. Colar naquilo que sabe. Eu sempre falo isso. Cola no que sabe. Ah, mas ele está longe. Como ele está na internet? Vai lá. Ah, ele está no Facebook. Vai lá e cola. Cola. Simplesmente cola. Hoje é fácil. Sim. E hoje é fácil. A gente consegue tirar dúvidas via WhatsApp. A galera se ajuda. A gente tem vários grupos. Tem os grupos do Facebook, lá onde a galera também está sempre postando. Tem o Adilão, o Renato. Eu vi também o Broquel. Qual é o nome dele? Eu esqueço sempre. Broquel. O Samuel. Isso. Tem uma galera que está sempre. O Gilson também. A galera que está sempre lá nos grupos, lá postando os trabalhos. postando e dividindo as experiências, ajudando um, ajudando o outro também. É muito bacana. O Gil. Pode falar, Gilmar. Pode falar. Não, não. Pode falar. Eu tenho um amigo, Sertãozinho, deve estar aqui na live. Se não estiver, depois ele vai assistir. É o Maico, da M-Dryl. Ele é Sertãozinho. Meu amigo. Ele veio, ele herdou do pai o ofício do gesso. A arte do gesso. Fala que a gente é artista. Porque trabalha com gesso e artista. A arte do gesso. Veio do pai dele, passou do pai para ele e agora dele para os filhos. Está na terceira geração do gesso. Terceira geração. Negócio impressionante. E o pai dele foi meu seguidor. Estou ficando velho. O pai dele foi um dos meus seguidores do início do canal. Bem no início do canal. E passou para ele, para me seguir no canal. Eu tenho muita história do canal no YouTube. Foi muito legal. É assim, né? Ele teve muita experiência. Então ele era, foi meu seguidor. Hoje é um grande amigo que eu tenho. Uma referência em Sertãozinho, tá? M-Dryo. Quem quiser saber mais, depois da live se expulsiu o nome. É M-Dryo. M-Dryo é a empresa dele. Rapaz, esse homem faz cada obra. Assim, não é que eu fico com inveja, não. Eu não fiz tudo ainda. Mas tem obra que eu fico encantado. Quando eu vejo o Drywall entrando nesses lugares, com essas pessoas. Essas obras do pessoal da Arábia, né? De Bagdá. Tem amigo de Bagdá, que é seguidor meu também. Que posta as obras, né? Reginaldo, eu estou falando de grupo. É muito importante a gente participar desses grupos, né? Para a gente interagir, para a gente aprender. Evoluir. Evoluir com o Drywall, né? Com certeza. É uma infinidade de coisas. Não precisa ficar só... O rebaixamento é o dia-a-dia. O parede é o dia-a-dia. Mas procura fazer obras que trazem resultados, né? Que trazem satisfação para você, para o cliente. E elas que vão te dar resposta, retorno. Em função do que elas repercutem muito, né? Com certeza. Uma coisa que a gente está aprendendo agora com essa pandemia do Corona. A gente está aprendendo muita coisa. Eu acho que vai existir dois mundos. Um antes do Corona e outro depois do Corona. Porque a gente está vendo que as pessoas estão se adaptando de formas... Se reinventando, né? Hoje, eu trabalho com internet, marketing. Eu trabalho desde... Eu trabalho... Já faz quatro anos que eu trabalho de home office. Eu pego uma obra ou outra. Eu pego uma obra ou outra para fazer algumas coisas e tal. Mas o meu trabalho principal hoje não é mais gesso e drywall. O meu trabalho principal hoje é trabalhar em casa com home office, com internet, com o blog e várias outras coisas que a gente tem. E hoje, tu vê com esse negócio do Corona vírus, a galera está se reinventando e está começando a trabalhar em home office. Está começando a trabalhar à distância. Tu vê até jornalistas fazendo o jornal de dentro da casa deles. Então, tiveram que se reinventar. E eu acho que o drywall, com isso aí... Eu acho que o drywall, com isso aí também, daqui a alguns anos, a hora que o material de construção civil começar a ficar mais escasso, ficar mais difícil... Hoje já é difícil de entrar nos grandes centros, caminhões pesados, materiais pesados. O drywall, com tudo isso, o drywall vai evoluir muito mais. Você imagina o dia que, Deus, o livro que aconteça, começar a ficar escasso de areia, de tijolo, de pedra, de concreto. O que vai acontecer? Construção a seco, construção leve, construção de steel frame, construção de wood frame. E aí o drywall vai disparar no Brasil de uma maneira que a gente nunca viu antes. Eu creio que isso a gente ainda alcança. Nós somos novinhos ainda, nós alcançamos ainda isso. Deus quiser. Ah, legal. Vamos sim. Vamos beber água limpa. Se a gente não ficar, os outros que estão com a gente seguindo, vamos beber água limpa nesse sistema. Com certeza. Nós já estamos vendo isso. Estamos vendo isso hoje, né? A versatilidade do sistema. A versatilidade, né? Então, esse é um mito. Tem muita gente que realmente... Eu estava conversando com o Reginaldo lá no Enix. Muita gente não conhece o sistema. A gente divulga. A gente não quer colocar e inchar o mercado de profissional, né? A gente não quer inchar o mercado. Com certeza. Mas a gente quer também... A gente quer formar as pessoas, educar as pessoas. Para quê? Para que faça as coisas certas. Porque o cliente já está esperto. A própria internet coloca a expertise em cliente. Então, veja bem. Eu sempre falo isso nas minhas palestras. É um negócio interessante. Imagina o seguinte. Você foi contratado para fazer um aparelho drywall. Nada conta da pessoa. Nada conta mesmo. Você faz do seu jeito. Mas você aprendeu pela internet e você não sabe das normas. Ok. Então, você faz do seu jeito e tal. Não sei o que. Beleza. Logo que você está no meio do caminho lá com a sua montagem toda errada, aparece o dono da obra. Porque você foi contratado pela mulher dele. Aí ele aparece no final do dia. Ele vai olhar. Mas ele tem conhecimento. Ele sabe. Ele é um engenheiro. Vamos supor assim. Ele tem conhecimento das normas. Ele vai olhar para aquele sistema. E vai falar. Mas peraí. Onde é que você aprendeu isso? Entendeu? Então, são umas coisas. São umas coisas que as pessoas não têm noção. O cliente está bem informado também. Ele sabe como é que monta. Se você pegar um vídeo do YouTube de um fabricante, ele vai ver lá a montagem. Ele vai ter aquela noção. Com certeza. Ele vai ver a montagem. Para a gente ter uma noção, Gilmar, hoje lá no canal eu estou chegando a 140 mil inscritos. Eu fiz uma pesquisa recentemente. É legal. É. Eu fiz uma pesquisa recentemente lá e descobri que mais de 50% dos inscritos do canal são clientes ou engenheiros, arquitetos, apaixonados, pessoas que gostam, simpatizantes e não são instaladores, não são gesteiros. Então, tu põe aí desses 140 mil, vamos botar que 70 mil sejam clientes e não instaladores. Eles estão lá buscando informação. Então, o cliente não é mais aquele cliente que busca informação. Ele quer saber. Eu já tive relatos de clientes que disseram, Reginaldo, o rapaz estava fazendo um trabalho na minha casa aqui e eu fui lá pesquisar na internet e achei o teu vídeo dizendo que a norma diz que é assim, assim, assim. E o cara está fazendo diferente. E aí, o que eu faço? Entendeu? Exatamente. Então, a gente está nos canais, nas redes sociais. A gente faz mais do que o fabricante. Essa que é a verdade, não é, Reginaldo? A gente faz muito mais do que os fabricantes. Os fabricantes vão abrir, não é? Nada contra eles também. Tem a diretriz deles lá. Eles já estão absolutos. São quatro os fabricantes do sistema. Que é a Knauf, a Gibson, a Lafarge, que seria a Lafarge agora é a Gibson, a Trevo Drywall e a Placo, do grupo Placo. Eu tenho um carinho por todos. Todos já me trataram. Todos me tratam com muito respeito, como te tratam também. Nós já fizemos case para alguma delas, né, Reginaldo? Já trabalhamos em divulgação do sistema. E a gente vê da seguinte forma. A gente nada conta o fabricante. de forma alguma. Mas a gente passa o nosso conhecimento por quê? A gente também buscou conhecimento. Quando a gente começou, a gente não sabia tudo. Também a gente ainda não sabe tudo, né? Então a gente está sempre buscando conhecimento aonde? Nos eventos, né? Então, o investimento. Faça investimento no seu conhecimento. Você sabe fazer? Sabe. Confere. Baixe o manual, né? Para ver se está certinho a sua montagem. Invista no seu conhecimento. Pare de jogar futebol. Não pare de jogar futebol, não. Estou brincando. Pare de assistir futebol. Assistir. Jogar tem que jogar. É verdade. Exercício é bom. Assistir futebol. Assistir futebol, pelo amor de Deus. Eu parei tarde, mas parei. Graças a Deus eu parei. Então, invista no seu conhecimento. Baixe uma apostila em PDF. Todos os fabricantes têm essas apostilas, né? Para você estar lá olhando. Fazer o negócio certinho dentro da norma, direitinho. Você não passa aborrecimento depois. Vai que você faz um negócio fora da norma. O cara depois vai conferir no final do dia. Passa lá para conferir aqui. Mas está tudo errado. Você vai ter que desmontar tudo o que você fez. Você vai ficar constrangido. O cara vai te expor ao constrangimento, né? Então, nada como buscar o conhecimento. Colar nas pessoas. Cola em nós. Cola em nós. Não é só nós, né? Cola. Procura informação. Liga para mim. Liga para o Reginaldo. Liga para o Larroca. E a gente também, às vezes, vê alguns casos de pessoas que falam assim. Pô, esses caras ficam na internet tentando formar mais profissionais. O mercado já está inchado, como tu falou. Mas, na verdade, a gente não está aqui só tentando formar mais profissionais. A gente está aqui tentando informar melhor os profissionais que já existem. E também informar o cliente. Para o cliente. Porque a cada trabalho que um instalador ou que um gesseiro faz mal feito, ele queima. Ele não se queima totalmente. Ele queima o sistema, né? Quando tu vê um serviço mal feito, o cara fala assim. O cara não fala, ah, aquele gesseiro. Quem passa lá na frente da obra vê um trabalho mal feito. Ele fala, pô, é aquele gesso mal feito. A culpa é do gesso. É o sistema que está mal feito. Então, nessas andanças pelo Brasil aí, eu vi muitos serviços bem feitos. Eu conheci muita gente boa, muita gente bacana. Mas também vi alguns trabalhos mal feitos. Alguns trabalhos feitos de maneira errada. Trabalho que tu vê depois de pronto. Tu olha o trabalho e diz, nossa, esse trabalho aqui realmente ficou ruim. E aí isso acaba queimando o sistema. Eu lembro de um construtor que eu conheci lá em Minas. E ele falou assim, Reginaldo, eu não quero drywall nem pintado de ouro. Daí eu, pô, mas então o senhor não conhece o sistema, né? O senhor não sabe o que é drywall? Ele, não, daí é que tá. Eu sei o que é drywall. Há mais de 20 anos eu já conheço drywall. Só porque eu já peguei tanta da porcaria de instalador que hoje eu não quero mais saber. Eu prefiro plaquinha que eu sei que vai ficar bom. Eu prefiro a plaquinha que eu sei que vai ficar... Não vai aparecer emenda, não vai dar bolha, não vai descolar fita. Pá, aquilo me deixou bem chateado, cara. O cara queima, né? O Gomes Dias tá falando, né? Queima o mercado. Realmente queima. O sistema em si, né? Acaba queimando o sistema.